A CIDADE NO BRASIL Da Cá, Da Cá, Da Cá, tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti, só sei que eu gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom dizer-te Pois senti-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver, praticar sempre contigo Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar Eu não sei o que senti, só sei que eu gostei de ti Contigo quero ficar Como foi bom dizer-te Pois senti-me perdido Não posso mais esquecer Contigo quero viver, praticar sempre contigo Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Da Cá, Da Cá, Da Cá, e não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão Da Cá, Da Cá, Da Cá, Tu não sejas marota Elas são advogadas Elas são romanciárias, pilótes de lignes, as femmes ao foyer Elas são voluntárias, elas são românticas E puis orgulhosas, e puis decididas Elas são a luz, elas são magníficas E puis courageiras, devendo as ideias Elas são mulheres montadas Sur o toito do mundo Os braços grãos ouverts Para nos proteger Elas mulheres de hoje vão guéri o mundo De seus perdidos, de seus préjugados Elas mulheres como a filha Elas mulheres como a mãe Elas mulheres como a mãe Elas mulheres vão nos dirigir Não há de ironia Não há de colores Não há de sarcas O que o mundo tem mudançado Elas são fin de affaires Elas mulheres como a mãe Elas mulheres como a mãe Elas mulheres como a mãe Elas são planétaires, elas são o olhar E mais courageiras, devendo as ideias Elas mulheres como a mãe 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 Vamos nos dirigir Não há de ironia, não há de colher Não há de sarcas, o mundo tem mudado As mulheres montam sobre o toito do mundo Os braços ouverts para nos proteger They rode like they was rangers When they came out of the sky They had high-tech horses With beacons in their eyes My gun was cocked and ready When I looked into their face I seen they weren't just common buckaroos Born of a human race No, sir, these cowboys came from space They're shooting iron-shot laser lights And this Spurs was anodized Bandanas, cake with stargust And their jeans was pressurized Well, they handed me a halter And said, tighten up the girth But before I hit the saddle We were miles above the earth And I mean miles above the earth I've seen London, Paris, Budapest Cashmere and Tokyo And there ain't no sign like a desert night Looking down on Mexico To the moons of Mars and Jupiter Around Saturn's rings we rode Past the frozen plains of Pluto Where even the sun shines cold And man, I do mean cold In our interstellar stallions Sail through starless vaults